Hoje no Grandes Lã, aqui no Japão, pela manhã, no torneio feminino, tivemos os jogos de oitavas de final. O Brasil contou com a participação de quatro duplas nesta fase. A primeira entrada em quadra foi Larissa, The Magic Woman, e a soberana Thalita contra as chinesas Wang e Yui. A dupla brasileira mais uma vez teve o jogo sob controle e finalizou a partida com mais um placar de 2x7x0. Parciais de 21x18, 21x16 e com esta vitória elas avançaram para as quartas de final, onde enfrentarão a dupla alemã Laura Ludwig e Walkenhorst. Jogo bom, né? Primeiro jogo do dia, logo contra a China. Um time bom, duas jogadoras altas, fortes. Hoje a gente está enfrentando mais uma vez o calor, está bem quente, mas foi bom. Acho que a gente conseguiu ir juntas e bem, ganhamos de 2x0. Agora aguardar energia para o próximo, que a gente tem mais um jogo forte contra a Alemanha, de tarde. E estamos aí, nessa caminhada, recontando com a torcida de todo mundo. A gente tenta controlar o jogo, até nos nossos erros, depois do erro, saber o que fazer, saber o porquê que errou, para não deixar o jogo fugir da mão e sair do controle mesmo, que é isso. Então você tem que estar se trabalhando sempre ali, com essa margem e tentando, obviamente, acertar muito mais do que errar. Na sequência, as outras três duplas entraram em quadro, com a mulher Gato, Agatha e a garota carioca Swing Sangue Bomb, Bárbara Seixas, enfrentando a dupla local, as japonesas Taki e Mizui. Jogo tranquilo, apesar de toda a animação na torcida japonesa. Dois sets a zero e avanço para as quartas de final, onde jogarão ainda hoje, com a dupla holandesa Meplink e Van Yersel. No confronto verde-amarelo entre Juliana e Maria Elisa e Fernanda Berti e Tayana, como era de se imaginar, foi uma partida de três setes. Juliana e Maria Elisa começaram melhores e venceram o primeiro sete por 21 a 18. No segundo sete, Tayana e Fernanda Berti foram mais consistentes e venceram por 21 a 16. No terceiro e decisivo sete, o tie-break, o melhor equilíbrio mental de Tayana e Fernanda Berti, decidiu a seu favor o sete e a partida. Vaga nas quartas de final contra Bansley e Sara Pavan, do Canadá. O primeiro set eu comecei errando o side-out ali, eu tive uma sequência de quatro side-outs errados, acabando deixando elas um pouco confortáveis para virar a bola, mas acabou que no meio do set, por fim, a gente conseguiu empatar. E creio que a gente teve uma bobeada ali no finalzinho. Se a gente tivesse colocado uma pressão maior, acredito que a gente tinha levado também o primeiro. Vencer qualquer jogo é sempre bom, é sempre um passo à frente, é sempre uma confiança a mais no torneio. E jogo importante, a gente conseguiu a vaga para as quartas agora, vamos enfrentar um time novo, a Sara Pavanti nunca jogou contra, mas vamos aí ver vídeo, estudar e fazer uma estratégia boa para conseguir essa vitória também. Se Deus quiser, vamos para a semifinal de novo. No torneio masculino, o Brasil entrou em quadra hoje às 12h35, horário japonês, e meia-noite e 35h, no horário de Brasília, com a dupla campeã mundial Alisson Mamute e Bruno Mágico Schmidt. Contra os norte-americanos, o Highlander Gibb e o Showman Patterson. O jogo no primeiro set foi todo brasileiro e terminou em 21-16. No segundo set, os norte-americanos começaram melhor abrindo dois pontos de vantagem, até o décimo ponto apenas, quando os brasileiros empataram o set e assumiram a ponta para não perder mais e fechar em 21-16. 2-7 a 0 e vaga nas semifinais amanhã contra a dupla austríaca Doppler e Horst. Vamos nessa, Brasil! Eu senti toda hora que eles faziam a passagem de saque, eles iam realmente para forçar, para tentar quebrar, pontuar. Isso mostra já, de certa forma, um pouco de uma tentativa, né, meio que desesperada, de tentar forçar logo um ponto fácil para eles. A gente sabia o tempo todo o que fazer, sabia o que eles gostam de fazer contra a gente, que eles tentaram o tempo todo buscar, tentar minar a gente o máximo possível, coisas que acho que eles não estavam conseguindo. O fator máximo, porque ambos os times tiveram o que ele dá aqui, foi o calor, muito abafado. É até surpreendente estar com a temperatura assim logo no Japão, eu realmente não esperava, pegou todo mundo de surpresa. Eu não tive força, o Bruno me chamou muito bem, mas realmente a perna não respondeu na hora, ele pediu o tempo muito bem. Dali em diante nós abrimos o placar, então acho que é isso, a gente se conhece muito bem já, já sabe quanto um ou outro está sentindo, a gente nem precisa falar, mas é isso daí, o campeonato é isso aí, o jogo vai para mim, vai para o Bruno, volta, então fica em mim. É isso aí, é importante o time estar concentrado. Depois de uma manhã quase perfeita, pois das nossas quatro duplas que avançaram para as oitavas de final, classificamos três para as quartas de final. O Brasil viveu um momento estranho durante todo esse circuito mundial, momento em que quase não teríamos uma dupla brasileira disputando uma semifinal em uma etapa de Grand Slam ou Major Series. Começamos a disputa das quartas de final com a dupla Larissa e Thalita enfrentando as alemãs Laura Ludwig e Volkenhorst. A dupla alemã aprontou para cima do Brasil e com o duplo 21-18 fechou a partida em 2-7 a 0. E para surpresa geral, a dupla com melhor campanha até o momento, sem ter perdido um set sequer, saía da competição. A segunda dupla brasileira entrar em quadra foi Tayana e Fernanda Berti, contra as canadenses Bansley e Sarah Pavan. No primeiro set, as brasileiras passaram por cima das canadenses e fizeram 21-15. No segundo set, a coisa desandou para as brasileiras e as canadenses devolveram o mesmo placar de 21-15. No tie-break, o set decisivo, as canadenses abriram a larga vantagem no início do jogo com 6-1. E isso dificultou uma possível reação das nossas meninas. Resultado final, o Canadá 15-10 e vitória por 2-7 a 1 sobre a equipe do Brasil. No nosso terceiro jogo de quartas de final, Agatha e Bárbara Seixas contra a forte dupla holandesa Meplin e Van Yussel. O primeiro set foi aqueles de se esquecer por parte das brasileiras. Tudo dava certo para as holandesas e chegaram a abrir uma larga vantagem. No final dos set, as brasileiras ensaiaram uma reação, fizeram 4 pontos seguidos, mas terminou em 21-16 para a Holanda. No segundo set, as brasileiras começaram na frente, mas logo cederam o empate e a vantagem para as holandesas. Quando tudo se encaminhava para mais uma derrota brasileira aqui na tarde japonesa, as campeãs mundiais mostraram o porquê desta conquista. Viraram o set e fecharam em 21-19. No terceiro set, decisivo, o tie-break, as brasileiras, animadas pela virada especializada, espetacular no segundo set. Comandaram o placar o tempo todo até fecharem em 15-9. 2x1 e vaga nas semifinais. Parabéns, meninas! Amanhã, elas enfrentam as canadenses Bansley e Sarapavan na semifinal. Primeiro de tudo! Primeiro de tudo! Agora sim! Agora a gente pode dar uma entrevista. Bem, agora vamos lá, sério, vamos tentar ser sério, que a gente não consegue, mas vamos. Elas começaram o jogo com um ritmo muito forte, principalmente a defensora, que fez uma sequência de saque muito boa na gente. E a gente tinha combinado de fazer uma determinada bola e eu estava com dificuldade para levantar essa bola para a Agatha, do jeito que a gente queria. E com o passe também fora da rede dificultava a visão da quadra em relação ao que a Agatha tinha que fazer. Então acho que isso foi a principal coisa que deixou a gente em dificuldade. A gente sabia já que o jogo ia ser muito difícil, mas a gente decidiu jogar com um pouco mais de paciência, cada uma se preocupando com uma bola e se focando o máximo naquela bola. Quando a gente sai do que a gente está habituado a jogar, que é jogar juntas, não dá certo. Porque o nosso, vamos dizer assim, o nosso segredo da nossa dupla é a nossa química, né? Então se a gente não coloca a nossa química junto, que a gente tem maravilhosa dentro de quadra, aí é ponto para o adversário, entendeu? Hoje faz 70 dias que a gente está longe de casa. Aí você vê, fala com a família... Ai meu Deus! A gente busca força... Realmente é isso. Eu pensei nisso, cara. A gente faz valer. Vamos fazer valer o que a gente está fazendo aqui, que a gente planejou ficar direto, de a gente não ir para casa. A gente planejou vir uma semana antes que todo mundo... São muitos dias aqui. Eu só lembrei disso no momento. Falei, cara, eu tenho que fazer valer isso aqui. Vou fazer valer e vamos buscar a força dessas opções de vida que a gente está fazendo aqui. Então acho que a gente está se concentrando muito. A gente está vivendo o sábado. A gente está vivendo o sábado. O sábado na semana é muito importante. Vai fazer isso que a bairro vai estar falando, de viver dia a dia. Cara, isso também demanda uma energia. Porque você tem que pensar assim, não, hoje eu acordei sábado, vou viver o sábado. Esquece que você vai embora só na segunda, na terça, sei lá quando, entendeu? Tipo, vou viver hoje, vou acabar o dia de hoje, vou ser feliz hoje, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Então até isso, demanda uma energia. Mas é o nosso propósito, é a nossa ideia e é o que a gente está fazendo aqui. Foi muito duro, mas valeu cada ponto. Foi sofrido. A gente está na SEMI, contamos com vocês para a torcida aqui no Grand Lounge Yokohama. E olha, vamos com tudo amanhã. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Show. Beijo.